Ontem foi o dia de vacinação das crianças, viu gente, contra a Covid-19. Tem toda uma força tarefa aí da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, bem como das Secretarias Estadual de Educação e da Municipal aqui de Três Lagos, para poder vacinar as crianças antes do retorno às aulas, né? As aulas começam agora no dia 3 de março, então está acontecendo aí toda uma campanha de vacinação no Estado para que os alunos possam voltar às salas de aulas já imunizados contra a Covid. A Daye Oliveira, ela acompanhou como foi o dia de vacinação aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar. Profissionais da saúde começaram a receber as crianças logo cedo. Nas primeiras horas, cerca de 30 crianças haviam sido vacinadas, todas obedecendo aos procedimentos padrões de aguardarem 20 minutos após a vacina, para o período de observação. Esta é a segunda grande ação sob orientação do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, no objetivo de ampliar o número de crianças vacinadas, pensando especialmente no período de volta às aulas. É, nós estamos oferecendo aqui ainda a primeira dose, lembrando que a segunda dose tem um período ou de 28 dias ou de dois meses para ser feita. Então, quanto mais rápido a gente conseguir completar o esquema vacinal da criança, mais rápido ela estará protegida contra o Covid, que é uma forma que nós temos aí de barrar a pandemia no nosso município, onde as crianças são fatores de extrema importância, porque a criança acaba sendo um vetor de transferência desse vírus para os demais moradores da casa. Muitas vezes, para a criança infectada, ela vai tirar ali de letra, ela vai ficar bem, ela não vai muitas vezes nem ter sintomas, porém ela leva o vírus para casa. A vacinação foi aberta a todas as crianças de 5 a 11 anos de idade, estudantes da rede pública de ensino ou privada. Mais de 8.500 crianças no município de Três Lagoas, na faixa etária de 5 a 11 anos de idade, ainda não receberam a vacina contra a Covid-19. A coordenadora do setor de imunização reforça que das crianças imunizadas, tanto com a Pfizer quanto com a Coronavac, nenhuma delas apresentou complicações por conta das vacinas. O que nós não tivemos no município até agora, nessas 3 mil crianças vacinadas até agora, não tivemos nenhuma reação adversa. Então, a gente segue todas as orientações do protocolo sanitário, a criança recebe a vacina estando sentada, e dali ela segue para a observação que permanece com o seu responsável por ela, para ficar ali aguardando mesmo para a gente seguir o protocolo. Porém, não tivemos nenhuma reação adversa em crianças até agora. Em Mato Grosso do Sul, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, já foram vacinadas mais de 89 mil crianças de 5 a 11 anos de idade, com ou sem comorbidades e também indígenas, o que corresponde a quase 30% da estimativa do público existente no estado de Mato Grosso do Sul, de um total de 301 mil e 26 crianças. Em Três Lagoas, a meta é vacinar 12 mil 867 crianças nesta faixa etária. Até o momento, pouco mais de 30% receberam a primeira dose. A vacinação segue disponível na clínica da criança das 8 às 11 da manhã e da 1 às 4 da tarde. Obrigado.